E aí desbravadores, tudo bem? Hoje o vídeo será sobre as peludas da nossa fauna. E é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre as descrições das aranhas no período colonial e o que os colonizadores falavam sobre elas enquanto eles estavam aqui. E essa que está aqui com a gente é uma laseadora paraibana, ela é uma aranha nordestina e ela é conhecida como a segunda maior aranha do mundo, que ela só perde para aranha-golias comedora de pássaros. E apesar desse aspecto monstruoso que elas possuem, elas apresentam mínimos riscos para os seres humanos, porque elas possuem um comportamento defensivo e o maior perigo seriam os pelos urticantes, que se vocês verem elas são todas peludinhas assim, e no tórax dela ela possui muitos pelos, que ela raspa as patas quando ela se sente ameaçada e solta esses pelos na sua presa, enfim, no que está ameaçando ela. E nos seres humanos, por exemplo, quando elas soltam os pelos, causa irritação, ardência, uma sensação de queimação, assim. E assim, cara, em um milímetro o tórax dela possui de 10 a 20 mil pelos, então ela tem pelo pra caramba aí pra soltar em você se você atazanar ela. E a picada dessas aranhas, elas não trazem nenhum risco, assim, pra nós, que não tem nenhum tipo de alergia, coisas desse tipo. É só uma intensa dor local, assim, e passa bem rapidinho até. E assim, ó, se você está curtindo esse vídeo aqui com a nossa queridíssima aranha, paraibana, já deixa o seu like aí, e se inscreve no canal, e compartilha também. Já deu like? Já deram like? Já deu? Pessoal, pelo amor de Darwin, aranha não é um inseto, e sim um aracnídeo por diversas características. A mais notável é que os aracnídeos possuem 8 patas e os insetos apenas 6, viu? Então não é mais isso, hein, pelo amor de Deus. Aranha não é inseto, mano. Ó as patas dela. O Padre José de Anchieta, ele foi o responsável por imensos materiais de descrições da nossa fauna, e uma de suas cartas que ele escreveu, né, ele descreve as multidões de aranha, desde, ah, elas são um pouco ruivas, as outras tem cor de terra, pintadas, mas todas cabeludas, é o que ele escreve aí referente às aranhas da nossa fauna. E ele compara as aranhas com caranguejos pelo tamanho e mostra também o medo que eles tinham dos aracnídeos, quando ele fala dos seres horríveis aí, que só de vê-los parece que eles trazem o veneno pra cima da gente. E o mais insano das descrições da galera que veio pra cá no Novo Mundo é ver como eles tinham um alto nível de observação desde o comportamento de cada espécie aos ciclos de vida de cada aranha. Então de cada espécie de aranha eles já tinham descrito de como funcionava, como que era e assim por diante. O que começa a deixar já bem evidente a criação de animais exóticos aí, desde aranhas, cobras, macacos, serpentes, né, já tem escritos de que eles criavam macacos domésticos em casa, né, que é uma tradição bem antiga, assim, se você vê seus avós, bisavó, você pode ver que com certeza eles conheciam alguém que pelo menos tinha um macaco. falando que tinha macacos que vinham do Rio de Janeiro, que traziam saguís, essas coisas, e que um dos motivos mais frequentes aí de morte desses macacos domésticos seriam o frio e picadas de aranha, porque como descrito pelo Padre Anchieta, as aranhas domésticas, né, as aranhas que ficam nas casas são muito mais perigosas do que as que ficam em troncos de árvore, podre, essas coisas. Recentemente foi feito um estudo que calcula que todas as aranhas do mundo comem até 800 milhões de toneladas, de insetos por ano, cara. Isso equivale à quantidade de carne e peixe consumida por todos os humanos no mesmo período. Então, assim, isso mostra o quão importantes as aranhas são no controle de pestes e animais portadores de doenças, especialmente em florestas e pastagens onde a maioria delas vivem, né. Mesmo você não gostando dessas aranhas, elas te ajudam e te protegem, assim. Então, galera, vamos retribuir, não mata as aranhas, independente do tamanho ou da espécie. Varre elas pra fora, coloca num pote e solta longe. Mas, assim, cuidado pra não ser picado e não machucar elas também. Porque, você querendo ou não, elas são extremamente importantes e aí o mundo agradece, viu. Valeu dos bravadores, por hoje é só. E esse vídeo foi sobre as aranhas aí no Novo Mundo. Todo material pra esse conteúdo vai estar disponibilizado aqui na descrição. Se você curtiu, deixa o seu like por aqui, não se notifica direito. Compartilha o vídeo, mesmo sendo ruim ou bom. O importante é você compartilhar e mostrar que ele é bom, que ele é muito ruim. E se você não curtiu, curte do mesmo jeito. É isso aí. Siga também no Instagram, vai estar lá, Dreyerlogia. No Facebook você encontra por canal Dreyerlogia. Fiquem com o Darwin e é só. Valeu, pessoal! Tchau!